Você me escolheu, mesmo sabendo quem eu era Me deu uma nova chance, quando ninguém acreditava em mim Trocou as minhas vertes e me fez assentar Entre os grandes na terra pra te adorar Te darei o meu amor, te darei o meu louvor Não esconderei o que sinto por você Enquanto aqui eu viver Aleluia! Queridos amados do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Pastora Jocenete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo lindo Família, pão da vida Família abençoada Bom dia, bom dia abençoado com essa presença maravilhosa Nós temos que agradecer todos os dias Por lhe ter permitido a gente contemplar mais um dia Verdade Que Deus abençoe grandemente a cada um Em nome de Jesus Amém, queridos E compartilhe, né? É, queremos pedir Eu ia pedir isso agora mesmo E compartilhe Compartilhe, inscreva-se no canal Ajude o canal a crescer E convide mais pessoas Exatamente E fazendo isso você está levando a palavra de Deus Talvez você esteja salvando o vidro Uma pessoa que queira desistir E chega com a mensagem Então seja um instrumento Compartilhe Pelo menos por dez pessoas, né pastor? Amigos, familiares No seu trabalho Onde você chegar Faça esse de Jesus Que a palavra viva Que nos faz cada dia Perseverar e treinar nesse Deus maravilhoso Bom dia Bom dia Bom dia Espírito Santo de Deus Amados, vamos entrar na mensagem O título hoje Quando tudo diz que não O Senhor diz que sim É o título da nossa mensagem de hoje Nós vamos entrar na mensagem Para glorificar Aleluia O santo e eterno nome do Senhor nosso Deus Eu sei que você Passou uma semana inteira Nós estamos hoje No domingo Dia onze De julho De dois mil e vinte E com certeza Muitas coisas Que deveriam ter acontecido Durante essa semana Não aconteceram Eu não sei Como é que está Seu coração Agora de uma coisa Eu sei, né amor Deus sabe Como está Seu coração Se tem alguém Que sabe Como está Seu coração Que você está sentindo Deus é esse Alguém Que somente Ele Sonda Esquadrinha Conhece Cada coração Conhece Cada sentimento Conhece Cada dor Cada sofrimento E nós queremos Nessa mensagem Falar exatamente Dessas batalhas Que nós enfrentamos Que nós enfrentamos no dia a dia Hoje é domingo Devemos fazer uma pausa Para reflexão E nesta pausa Nós precisamos entender Primeiramente Do poder de Deus Que está sobre Nossas vindas Da direção de Deus Dos cuidados De Deus Precisamos olhar Para tudo Para a natureza Para o firmamento E ver A presença Do Senhor O Salmo 19 Diz que os céus E a terra Proclama a grande glória De Deus E isso é uma grande verdade Eu sei que você Talvez durante esta semana Correu muito Pediu muito Orou muito Buscou muito Buscou forças Aonde você Não encontrou Às vezes Mas a força Sempre esteve com você Nessa mensagem de hoje Eu quero falar para você Que as batalhas Elas são Acima de tudo Aleluia Batalhas Guiadas por Deus Eu quero ler aqui Quero pedir a A pastora Jossanet Que leia De Teronômio Capítulo 3 Versículo 22 Preste atenção Não tenha medo deles O Senhor O seu Deus É quem lutará Por vocês Oh glórias a Deus Aleluia Louvado seja o teu nome A palavra de Deus Ela diz que o crente É diferente Irmãos Essa palavra diz Que nós somos Diferentes dos do mundo Por quê? Porque nós não agimos Como as pessoas do mundo agem Olha o que diz 2 Coríntios 10 Versículo 3 A seguir Pois embora vivamos Como homens Não lutamos Segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas A nossa oração A nossa oração Move o coração de Deus É isso que a palavra está dizendo As nossas armas não é espada Não é arma nenhuma As nossas armas Elas são poderosas Para fazer o que? Para destruir As armas que às vezes Queremos usar Porque as nossas armas Elas são direcionadas Pela nossa rocha Fiel e verdadeira Que é Jesus Cristo Vá recebendo essa palavra Colocando no seu coração E se colocando especialmente Nos braços de Jesus Para que ele possa Lhe dar a vitória Veja o que diz O Salmo 144 Versículos 1 e 2 Bendito seja o Senhor A minha rocha Que entrei nas minhas mãos Para a guerra E os meus dedos Para a batalha Ele é o meu aliado fiel Aleluia A minha fortaleza A minha torre de proteção E o meu libertador É o meu escudo Aquele em que me refugio Ele subjulgar A mim Aos povos Ele subjulga Os povos A mim Está dizendo que Todos os problemas Entenda por povos Todos os problemas Porque eu sei Que você talvez Tenha enfrentado Muitas lutas E tem procurado Em Deus Uma forma de vencer Mas há uma palavra De Deus Que diz Que nós devemos Buscar a Deus Primeira crônica 5 20 Diz Durante a batalha Clamaram a Deus Que os ajudou Entregando seus inimigos Nas suas mãos Deus os atendeu Deus os atendeu Porque confiaram nele Aleluia Olha o salmo 55 18 amor Ele me guarda E leso na batalha Sendo muitos Que estão contra mim Muito bem Essa palavra É para você É para você Que daqui a pouco Vai estar enfrentando Uma nova semana É para você Que daqui a pouco Vai estar diante De grandes dificuldades É para você saber Que você tem Um aliado fiel E esse aliado fiel É o Deus Todo poderoso É aquele que os céus E a terra Obedece a sua voz É aquele que ordena E todos são Obrigados A ouvi-lo E a obedecê-lo Quando Deus fala O mundo O universo Se cala Para ouvir a voz Do Senhor Que os criou Deus Ele está no controle Da sua vida Não perca A sua paciência E não perca A sua fé Principalmente Não perca Nunca a esperança E a certeza De que o Senhor Que está à sua frente Ele conduzirá A sua vida De acordo Com aquilo Que o coração De Deus Deseja para você Certa vez Jesus Cristo Disse O que eu faço Agora Você não entenderá Agora Só entenderá Depois É exatamente isso O que Jesus Faz agora Não vamos entender Agora Só vamos entender Depois A palavra De Deus Diz que Melhor É o fim Das coisas Do que O princípio Delas E isso É algo Tremendo Maravilhoso Para as nossas Vidas E Deus Nos conduzirá Pode ter certeza Deus Nos conduzirá De acordo Com a sua Vontade A humilhação Para o crente É vitória Irmãos Talvez você Tenha sofrido Humilhações Mas isso É vitória A palavra Do Senhor Diz que Os humilhados Serão exaltados Vá tomando Posse Da palavra Que você Recebe Hoje Para começar Uma semana Amanhã Cheio de esperança Descanse em Deus Entregue tudo Para Ele Diga Deus Eu vou entregar Tudo em Tuas mãos Porque Deus Eu não sei resolver Porque Deus Eu não tenho Poder para resolver Eu não tenho Como dizer Senhor Como será Daqui para frente Mas Deus Que conhece Todas as coisas Guardará Sua alma E o seu coração Em lugar seguro Entregue-se Nas mãos De Deus E deixe Ele Agir na sua vida Vamos orar agora Vamos pedir a Deus Sabe por quê? Porque Ele está Na direção De tudo E nos dará Vitória em tudo Chegou a hora Da nossa oração Prepare-se Para orar Prepare-se Para entrar Na presença Do Todo-Poderoso Aleluia E pedir a Ele Pela Sua vida E pela vida De todas as pessoas Que fazem parte Do Seu viver Aleluia Santo Pai Eterno e Poderoso Deus Nós estamos aqui Deus Caladinhos Somente para ouvir A Tua voz Deus Estamos aqui Pai Porque sabemos Porque sabemos Que Tu és O Deus Que está No controle De todas as coisas Os nossos olhos As nossas mãos Estão postas Em Ti Meu Deus Deus Nós queremos Hoje Agradecer Por essa semana Que passou Sabemos Sabemos Pai Querido Deus Amado Que o Senhor Nos sustentou Durante todos Esses dias Sabemos Pai Que muitas coisas Foram evitadas Pelas Tuas Potentosas mãos A Tua mão Estendida Guiou Senhor Os nossos passos Os nossos caminhos A Tua palavra Santa Diz Meu Deus Que o nosso nome Está escrito Na palma Da Sua mão E nós Acreditamos Nisso Pai Porque a Tua palavra É fiel Nós sabemos Que o Senhor Tem cuidado De cada um De nós Que a Tua mão Poderosa Deus Tem estado Estendida Sobre os Teus Filhos Ouvindo a nossa Oração A oração Das Tuas filhinhas Dos Teus filhinhos Porque Deus Tu és Deus Poderoso Deus Grande E nós estamos Aqui para entregar Em Tuas mãos Tudo o que está Acontecendo Em nossas vidas Estamos aqui Para aclamar Pedir a Tua direção Pedir Pai Querido Deus amado A Tua providência Pedir Deus O Teu olhar Misericordioso Sobre a vida Dos Teus filhos E filhas Oh Deus Toma conta De cada um Senhor Socorre Aquele que está Aflito Socorre Aquela irmã Que está Desesperada Socorre Aqueles Meu Pai Que olha Para todos Os lados E não vê Nenhuma saída Tu és o Deus Que mostra As saídas Meu Pai Tu és o Deus Que se compadece De íntima compaixão Tu és o Deus Que olha Para Teus filhos Com olhar De misericórdia Deus E é isso Que nós estamos Pedindo O Teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Olha Pai Nós queremos Pedir por aqueles Que estão Desempregados Aqueles que Têm perdido Tanto Aqueles que Têm dito Deus O que está Acontecendo Mas Tu és o Deus Que restitui Tu és o Deus Que ampara Tu és o Deus Que sustenta Em Tuas poderosas Mãos Os Teus filhos E filhas Ampara-os Senhor Senhor Ampara Consola o coração Aflito Coração Cansado Consola o coração Daqueles Pai Que já não tem Mais esperança Para nada Daqueles Deus Cujo sorriso Foi tirado Do rosto Daqueles Pai Que olham Para todos Os lados E não vê Nenhuma saída Nenhuma solução Para os Teus problemas Que eles possam Olhar para o céu Olhar para os montes Senhor Olhando para o céu De onde virá O socorro deles Que eles possam Olhar para o firmamento Senhor Para a grande tenda Que o Senhor Instalou sobre o universo Que possa Deus Ver a grandeza Do Teu poder Da Tua honra E da Tua glória Oh Pai querido Dá vitória Ao Teu povo Estende a Tua mão Poderosa Sobre o Teu povo Deus Nós tomamos posse Daquilo que está escrito Na Tua palavra Quantas pessoas Estão sofrendo De câncer Deus Com os atestados Médicos Dizendo que não tem cura Mas os olhos Estão postos em Ti Porque sabe Que só o Senhor Pode curar Visita Senhor Aqueles que estão doentes Com doenças incuráveis Visita Senhor Visita Pai querido Aqueles que sentem dores Aqueles que vivem Nos leitos hospitalares Sofrendo Senhor Oh Pai Eu Te peço No nome de Jesus Cristo Visita Teus filhinhos Senhor Ampara-os Pai Coloca eles em Teu colo Nos Teus braços Consola o coração Que está triste Pai 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 essa mensagem De hoje Com esta oração É para pedir A Tua providência Porque olhando Para a Tua cruz Nós podemos ver O Teu amor Sim Deus A Tua cruz É o símbolo Do Teu amor Por cada um de nós Por isso estamos aqui Dizendo Deus Toma conta De cada um Dos Teus filhinhos Cada um Das Tuas filhinhas Pai querido Das criancinhas De todos Que oram Que clamam Que pedem Pela Tua misericórdia Está escrito Pai Na Tua palavra Que o Teu poder Se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Está escrito Na Tua palavra Que Tu és o Deus Que recolhe as lágrimas Do Teu povo A Tua palavra Diz que as nossas lágrimas Sobem aos céus Levada por Seus anjos Em oudres celestiais Oh Deus Eu sei Do Teu amor Pai Por isso eu peço agora Chega com providência Na vida dos Teus filhos E filhas Abençoa a todos Meu Pai No nome santo E poderoso Do Senhor Jesus Cristo É isso que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Amados queridos de Deus Deus abençoe todos vocês Deus dê a vocês Sempre a recompensa Por estar nos ajudando Sim Compartilhando este vídeo Mandando para pelo menos Dez pessoas Esta oração Esta mensagem da manhã Escrevendo-se no canal Recomendando o canal A outras pessoas Fazendo a obra Junto conosco Que Deus abençoe Que tenha um bom domingo Sim Hoje à noite Nós teremos o culto da família Transmitido aqui pelo canal Pelas plataformas digitais Que Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fica na paz Deus abençoe Bom dia Um bom domingo Um domingo maravilhoso Na presença do Senhor Amém Espírito Santo Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto